Meus irmãos, paz a todos! Hoje eu estou com o meu xará, Samuel, que é empresário aqui na cidade de Euclides da Cunha, uma cidade aqui perto, e foi ele a empresa responsável pelos vidros e as portas, é nesse nível que vocês estão vendo aqui, portas e janelas aqui do centro de treinamento, do consultório e da escola. E eu quero aqui agradecer a todos que fazem parte da empresa Moura Vidros, que é a empresa dele, você está vendo o pessoal trabalhando aí, e é uma empresa de uma excelência absurda. Samuel, obrigado. Eu que agradeço. Eu quero que as igrejas da região da Bahia façam encomenda com você, porque é muito pontual, muito certinho, e eu só tenho a agradecer. Obrigado, Pedro. Eu também preciso, Moura Vidros está à disposição. E o desconto não pode esquecer. Com certeza. Valeu, Deus abençoe. Um abraço.